Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Então vamos lá, André? Você pode sentar aqui, por favor? Vem cá. Vem cá, vem cá, por favor, pode sentar aqui. Não senta. Opa... Eu não entendi o que ele falou... Quem é o tradutor mesmo aqui, Edu? Ah, tá aqui, ó. Opa! Ajuda a gente. Ele falou que não quer que o homem chegue perto dele. Pode perguntar pra ele se ele tem algum problema com isso? A mulher é pra lá? Tem, tem, calma. Tem problema, tem problema. Ixi... André, deixa eu te perguntar... Tem granada hoje, André? Quê? Tem granada hoje? Tem granada, vamos fazer a granada. Obrigado. Põe lá. Não, senta. Isso, vem cá, vem cá. Esse lugar é seu, é reservado pra você. Isso, senta aqui. Isso, senta aqui. Senta, ó. Senta aqui. Agora colou, aquela super bunda cola você aqui, ó. Pronto. Agora ficou aí. Tenta levantar e não consegue. Tenta levantar e não consegue. Quanto mais tenta, mais difícil. Mais colado fica, isso. Espera aí, deixa eu ajudar. Cola nas costas também, ó. É. Isso, tenta levantar. E a perna fica mole, ó. Tá difícil, né? Vamos lá, granada. Granada. 3, 2, 1. Isso, relaxa. Perfeito. André, Edu. Não sei se... Granadinha. Quem é que já viu granada? Em filme, explosão, aquela coisa toda, né? Vocês têm medo de armas? Pera aí, Pedrinho, rapidinho. O que que é? Você tá muito cheiroso mesmo. Pegou. Pegou. Pegou, isso é bom, né? Uma sugestão, hein? A venda é um cheiro bom. Eu ia perguntar pra ele, mas ele não pode responder agora. Deixando assim. É... Como eu havia perguntado, vocês veem filme de guerra, aquela coisa toda, explosão, granada... E eu tenho aqui, olha... Uma granada hipnótica. Isso. Toda vez que essa granada explode, vocês dormem profundamente. Como estavam relaxados, profundamente. Pedrinho tirou meio que do sutiã, assim. É, isso aqui é... Você viu que até o volume diminuiu, né, Edu? Granada hipnótica. Quando explorem, vocês dormem profundamente. Deixa eu tirar o pino de segurança aqui. Três... Dois... Um... Beleza, olha... Muito bem. Essa explosão foi... Seu nome? Natasha. Natasha, legal. Você veio com quem, Natasha? Meu namorado. Seu namorado, namorada Natasha, tá ali. Tá, legal. Natasha, tem quantos dias da semana? Sete. Quais são os dias da semana? Conta. Quais são os dias da semana? Segunda, terça, quarta, quinta e sábado e domingo. Bom... Vamos lá. Segunda... Terça, quarta, quinta e sábado e domingo. Bom... Tá certo? Tá certo? Tá certo? Seu nome? Gustavo. Gustavo, legal. Você veio com quem, Gustavo? Minha mãe e o namorado. Cadê o pessoal do Gustavo? Ah, tá ali no fundo. Tá, legal. Tá certo o que ela tá falando, né? Segunda, quais são? Segunda... Terça, quarta, quinta... Sábado. Sábado. Sábado, domingo. É... segunda, terça, quarta, quinta... e sábado e domingo. Tá certo. Pois... Ai Deus. Depois da quinta é o quê? S... Depois da quinta é o quê? S... Sá... Não é... Sá... Não é sábado, mas depois da quinta é o quê? Seu nome é? A-I-O-U Não é possível Como que é? A-E-I-O-U Ué Você veio com quem aí? Com a minha namorada Cadê a minha namorada? Tá ali Ah, tá lá em cima, ok Qual é o seu sobrenome? U Mas não sei porquê Você tem cara de Augusto, né? Augusto, seu nome? A-E-I-O-U Entendi A-E-I-O-U Quem te deu esse nome? Meu pai Seu pai Perfeito É Brasil mesmo Brasileiro Brasileiro Nome? A-E-I-O-U Ixi Peraí Peraí É São irmãos? Vocês são irmãos? Peraí Ué, mas O nome é o mesmo? Ai, eu Seu sobrenome Seu sobrenome é? Uh Ah Seu sobrenome, qual que é? Uh Vocês são irmãos? São irmãos? Não 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 Você não conhece ele? Olha lá direito, ó Olha ali, ó Não Não se conhece mais Não, não Olha aí, eu Você vim com quem? Peraí, deixa eu perguntar pra esse aí Você vim com quem aqui? O japonês Cadê o japonês? Ah, tá ali no fundo Quem que deu esse nome pra você? Meu pai e minha mãe Seu pai e sua mãe, é Perfeito Legal É que o nome não é muito comum Soleta pra gente A, E, I, O, U E o sobrenome? U, U Peraí, peraí João, soleta seu nome, né João? A, E, I, O, U Sobrenome? U Vamos levantar todos vocês? Isso, vamos lá, levantem Vem cá, levantem Vamos lá, vamos tirar uma foto Isso, vamos juntar aqui Vamos juntar, vem, vem Fica perto do André, você aqui Vem cá Vem Vem mais, vem, junta mais Junta mais Isso Peraí Ah, peraí 3, 2, 1, sai a cola Isso, fica aqui, por favor Edu, vem pra cá Aqui, vem aqui Ó, tem que vir mais aqui Junta mais aqui Junta mais pra lá Mais pra lá Tá todo mundo aí? Pessoal ali, olha lá Deixa eu segurar aqui Isso, muito bem 3, 3, ixi, tá muito Tá ruim? Não, vou mais pra frente Aqui, André Vem cá Tá aqui Vai lá Agora sai todo mundo Isso Vamos lá 3, 2, 1, sorria Pode voltar pros seus lugares Isso, podem voltar Por favor E aí, gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo Se inscrever no nosso canal E se vir ao próximo vídeo